Salada de Atum Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer salada de atum com queijo molho de albolo. Para fazer esta salada, vou usar os seguintes ingredientes. 250 g de atum em conserva de azeite bem escorrido. 185 g de coloméis de conserva laminados. 150 g de queijo flamingo ralado. 2 colheres de sopa de alcaparras. Cebolinho picado. Azeitonas verdes recheadas com pimenta. 8 ovos de coderniz cozidos. 240 g de iogurte natural. Sume de 1 limão. 1 alface cortada em juliana. 1 tomate cortado em rodelas meia lua. Sal e pimenta. Numa tigela, coloque o atum, os cogumelos e o queijo. E misture. Junte o iogurte, o sumo de limão, tempere com sal e pimenta. Junte as alcaparras e o sopolinho. Misture tudo muito bem. Leve ao frigorífico até que fique fresca. Numa travessa ou num prato individual, espalhe a alface, rodelas de tomate e no centro, coloque um pouco da mistura de atum. Decore a salada com as azeitonas e os ovinhos de quadranis. Está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau! Tchau!